Fala galera YouTube, beleza? Bom, estamos aqui hoje pra trazer pra vocês mais um quadro Pichar o Responde aí, tá? Que é aquele quadro lá que vocês já conhecem, vocês fazem pergunta nesse vídeo aqui pra gente responder no próximo vídeo. Então se você quiser ver a tua pergunta no próximo vídeo e concorrer ao mousepad exclusivo da Pichar Informática, não esqueça de comentar a tua pergunta aqui, coloca dúvida que você tem sobre hardware, sobre Pichar Informática, qualquer tipo de dúvida, né, sobre tecnologia aí no geral, que a gente vai tentar responder aí o mais breve possível pra vocês. Você ainda concorre ao mousepad se esse vídeo chegar a 2k de like, tá? Então pessoal, larga seu like aí pra ajudar o nosso trabalho, tá? A gente separou aqui algumas perguntas, 7, 8 perguntas aqui mais ou menos, não sei se vai dar pra responder todas, a gente vai tentar encurtar o vídeo um pouquinho pra não ficar tão longo aí pra vocês, dividir em mais partes aí, tá? Então vamos pras perguntas aí que vai tá bem bacana, a gente vai ter FreeSync, vai ter um pouquinho sobre Core Wine aí, um pouquinho sobre desempenho, resoluções, então tá bem bacana, vamos pras perguntas agora. Bom, aqui eu separei basicamente duas perguntas, tá? E elas remetem basicamente a mesma coisa, tá? Uma do Gabriel Nascimento e a outra aí do Guedes Gamer, tá? A primeira pergunta aqui é, qual a melhor resolução, 2.5K no médio ou Full HD no Ultra, tá? E o Guedes Mendes perguntou ali, preset gráfico ou resolução alta? Então basicamente a mesma pergunta ali, isso é elaborado de uma forma diferente, tá? Então eu vou responder pra vocês a questão das duas já, tá? Sim, você rodar em Full HD, mesmo você rodando com a configuração máxima no Ultra, nível máximo de detalhes, tudo notado mesmo ali, quantia lá isso tudo no máximo, e você rodar um jogo no médio, só que em 2.5K, por experiência própria que a gente colocou o monitor aqui lado a lado, já fez os testes assim, a gente não sabe como é que a gente vai conseguir transmitir isso aí pra vocês em um teste, como é que a gente vai conseguir mostrar essa qualidade. A gente tá elaborando um teste aí que vai ser provavelmente nos próximos dias pra vocês, com alguma coisa desse tipo, tá? A gente tá trabalhando ainda porque a gente quer tentar mostrar pra vocês de uma maneira fácil e prática e qual que se vai dar essa diferença ou não, né? Que a gente consegue perceber aqui na prática, quando a gente tá mexendo mesmo, tá? Mas basicamente 2.5K você tem muito mais pixels na tela, e mesmo você rodando no médio você consegue ter uma qualidade muito superior, né? Ou pelo menos bem equivalente ali, já o Ultra e o 1080p, logo por você ter muito pixel na tela, então a qualidade é absurdamente maior. Até porque muitas vezes quando você bota um preset Ultra, você não tá colocando as texturas no Ultra, a qualidade de imagem no Ultra, Você tá adicionando efeitos diferentes, tá? Mais volume numa fumaça, mais volume, mais um efeito de blues, de iluminação, sempre alguma coisa desse tipo. E é coisa que literalmente não vai melhorar a tua textura, a tua qualidade em si da imagem muitas vezes, tá? Então coisa aí que no caso 2.5K você já consegue ter ali, né? Pelo número de pixels que vai ter na tela, né? Então se eu conseguir reproduzir aqui pra vocês o número de pixels, eu vou deixar a imagem aqui pra vocês de como é que fica essa diferença aí, tá? Mas se não a gente ia tratar de fazer um teste bem completo futuramente mostrando essa diferença de pixels, tá? Então pras duas perguntas ali, eu prefiro você rodar no médium, qualidade gráfica no médium, com um monitor 2.5K, Vai lembrar que tem que ser um monitor nativo 2.5K, não adianta você pôr VSR ou DSR 2.5K, Que você não vai conseguir enxergar o nível de diferença que eu tô falando pra vocês, tá? Do que você rodar no Ultra, no caso em 1080p. Aproveitando ainda a deixa dessa própria questão aqui, né? Vou já deixar uma recomendação pra vocês, tá? 2.5K ali, você rodar no médium, com placa de vídeo ali, GTX 970, você já consegue embarcar no 2.5K, tá? Uma 380X, uma 390, você já consegue entrar também no 2.5K, sem rodar no máximo, claro, né? Rodando ainda em médium, alto, dependendo do jogo, tem jogos que inclusive você vai conseguir rodar no máximo, Com uma qualidade bem bacana ali, né? 2.5K com uma 970, 390X, 390X, são placas que vão dar conta disso aí tranquilo já, Então, é a nossa recomendação aí de placa de vídeo pra vocês, pra vocês conseguirem ingressar no 2.5K, né? É, questão de processador ali, processador é pra segurar a placa de vídeo basicamente, né? Então, bota um FX6300, 8350, 830E, 5, tanto faz Skylake aí, ou Haswell de sexta geração, pode ser 4.460, Vários processadores aí são tranquilos, é basicamente o mesmo processador que você utilizaria pra segurar a placa de vídeo ali, É pra rodar com 4K tranquilo, tá? Ou 2.5K no caso, né? 4K aí já é outra história, tá? Essa mesma questão que o 2.5K, tá? Se remete com 4K, só que daí a gente vai estar falando num nível muito mais alto, né? De qualidade, então, é assim, você rodar no médio em 4K, rodar no ultra, em Full HD, não tem nem comparação. 4K aí fica totalmente diferente, eu prefiro ficar muito mais bonito. Pergunta aqui do João H1, tá? Dá pra fazer overclock em processador com ar cooler? É a primeira pergunta dele. Na segunda pergunta aqui ele colocou, E na placa de vídeo sem nenhum cooler, além do que vem nela mesmo, né? Aqueles coolers padrão que vem na placa de vídeo, tá? Tem placa de vídeo que vem com 2 ventoinhas, 1 ventoinha, vai depender mesmo de modelo pra modelo, tá? Mas no geral aqui a tua pergunta é no ar, né? Se a gente consegue fazer overclock tranquilo. Até mesmo com cooler box, tá? Dá pra você arriscar, aumentar um pouco a frequência ali já, você consegue fazer um overclock pequeno. Num cooler box mesmo, né? Tô dando um exemplo aqui, por exemplo, da Intel. Você pode pegar o cooler box, você pode arriscar, colocar uma frequência a mais ali. Mas o problema é com aquecimento, tá? Você vai ter um aquecimento muito grande ali. Mesmo muitas vezes você não mudando a voltagem do processador. Então a dica que eu dou aí pra vocês, tá? Coloca, pode ser um CPU cooler mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Na outra bancada lá, vou puxar a câmera lá pra vocês verem, tá? A gente tem um CPU cooler da IVGA. Aquele CPU cooler ali não custa nem 200 reais, tá? E é um CPU cooler ótimo. A gente tá segurando o processador 4790K, com overclock a 4.7, naquele cooler a ar. Então depende muito do CPU cooler que a gente tá falando. Mas no geral, a primeira coisa que você deve pensar na hora de fazer o forclock é tentar subir, chegar ao limite do teu processador, sem você precisar mudar a voltagem, tá? Então sem você mudar as tensões do processador, o V-Core dele, você tenta subir ele pra ver até o limite que vai. Porque até um certo ponto ele consegue tirar desempenho sem você precisar alterar as vultagens. Então você não vai surgir um sobreaquecimento do teu processador. Aí é o primeiro ponto. A mesma coisa vale pra placa de vídeo. Tenta subir os clocks da placa de vídeo ali, sem alterar as tensões, sem aumentar o V-Core da placa de vídeo. Deixa tudo como padrão ali pra ver onde é o limite dela. Tem placas de vídeo que a gente consegue subir 100 MHz, sem alterar um tostãozinho, né? Se aumentar nada ali, né? Na questão do V-Core dela pro Afterburner, não muda nada. Então você não gera um sobreaquecimento da placa de vídeo. Você consegue chegar no limite. A partir do momento que você atingir esse limite aí, que a placa de vídeo você vê que ela não vai conseguir passar, né? Ela vai começar a dar artefatos na tela, vai poder ter problemas de travamento, crash no teu jogo. Daí você começa a subir a voltagem. Daí você faz aquela esqueminha, sabe? Vai de 10 em 10, 20 MHz, dando um taquinho ali na voltagem. E assim você vai indo. Assim você vai garantir que a tua placa de vídeo você vai conseguir medir nas temperaturas pra deixar ela numa quantia estável de clock, com uma voltagem bacana pra segurar ela, e tudo isso numa temperatura tranquila. Se for de interesse de vocês, a gente pode trazer um vídeo explicando como fazer esses overclockers mais básicos. Nada de extremo, tá? Porque o nosso clock não é extremo. É aquele overclock básico pra você jogar ali, se divertir um pouco, às vezes fazer uma pontuação, fazer uma brincadeira. O pessoal de grupo, a gente pode trazer um material diferente pra vocês. Então comenta se vocês querem ver processador, memória RAM, o que vocês querem ver exatamente aí, que a gente traz em vídeo aí pra vocês, explicando um pouco melhor e mais detalhadamente, tá? Porque é melhor na prática, tá? A gente vai fazendo ali um vídeo, e aí vocês vão conseguir entender melhor. Agora vamos pra próxima pergunta. Pergunta aqui do Alves. Com essa vira-volta nos preços do dólar, tá caindo bastante. Então se continuar caindo o preço dos produtos, também cairão? Em média, quanto tempo depois? Tá, então ele fez várias perguntas, né? A questão do dólar, que o valor do dólar tá caindo bastante, ele quer saber quanto tempo depois os preços vão baixar nas lojas, né? Quanto tempo vai demorar pra começar a baixar os preços aí pra gente, né? Se os preços vão baixar. É fato isso aí, tá? Se o dólar começar a baixar, o dólar caindo, 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 vai ficar mais barato, tá? Não tem nada de milagre também, sabe? Cair em dois centavos, três centavos, não vai ter uma grande diferença no valor ainda, tá? E também o valor não vai ser uma coisa que vai mudar instantaneamente. Você viu o dólar hoje, amanhã vai mudar o preço das lojas. Não. Você precisa ser importado com o novo valor do dólar, precisa ser importado com os novos valores, aí vem conter as novas, fornecedor, vai passar pro fornecedor, a gente vai comprar pra daí vir, tá? Isso aí vai chegar um mês, dois meses, até três meses, dependendo do tipo de produto de onde ele tá vindo, tá? Então isso aí demora bastante pra ser repassado, tá? Mas não é nem preocupa, se desse pra comprar hoje ali pro preço mais barato, eu já comprava e vendia aqui mais barato, mas não tem como mesmo, tá? Fora a questão de estoques, tá? Pode ter algum estoque mais antigo, algum produto que tem bastante estoque ali, ele vai ficar com preço um pouquinho mais elevado até se reajustar, né? Até vender todo aquele estoque e se reajustar com os novos valores de dólar. Mas é básico aí, tá? Se o dólar cair, o dólar vai baixando, conforme ele vai baixando, os valores aqui dos produtos no Brasil também vão baixando, tá? Vai dando aquela queda ali, tá? Não é nada coisa brusca e também não é que nem quando aumenta, tá? Porque quando aumenta o dólar, no mesmo dia já aumenta o preço dos produtos, né? O oferecedor aumenta tudo os estoques aí. Pergunta aqui agora do Nemitex, tá? Ele colocou aqui, bondinha, é bem grande a pergunta, acompanho vocês sempre no canal do YouTube, poderiam comentar um pouco sobre Coe Wine em placa de vídeo? Já vi bastante perguntas de sair, então vai ser bem interessante pra gente, tá? Ele colocou aqui, ó. Fiquei um pouco decepcionado com a minha nova GTX 970 G1 Game, né? Por causa disso. Ouvi pessoas dizendo que pode ser fonte de baixa qualidade, blá blá blá, mas minha fonte é uma G750M da Cooler Master. Acredito que seja boa. É uma fonte realmente muito boa, tá? E mesmo às vezes pode... A fonte tá girando esse Coe Wine, tá? Mas eu já vou explicar pra você que isso aí pode ser normal, tá? Vamos ver o que mais ele colocou aqui. Também... Também ouvi pessoas falando que pode ser por causa da placa-mãe ruim, mas a minha placa-mãe é uma H97M Gaming 3 e também acredito ser boa. Poderia esclarecer em vídeo? Muito obrigado. Bom, vamos explicar primeiro pra vocês o que causa o Coe Wine, tá? Coe Wine é esse barulhinho que vocês estão vendo aí no vídeo agora. Bom, vocês viram que realmente é um barulhinho bem chato, bem peculiar. Talvez muitos de vocês já ouviram dentro da máquina depois de um tempo parou, porque isso aí é realmente comum, tá? Uma das perguntas que eu vejo muito também a questão da garantia se cobre esse tipo de ruído, se você pode mandar, tá? Resposta pra vocês é que não cobre. Garantir nenhuma marca aí a gente pode ver que eles vão cobrir o Coe Wine, porque é uma característica de produtos eletrônicos, tá? Uma placa-mãe, uma placa de vídeo, uma fonte de alimentação, ela pode apresentar esse tipo de ruído, tá? É um ruído parecido com um ruído estático ali, tá? E é causado pelas bobinas. Tem a rotação ali dentro das bobinas, aquela energia eletroestática ali, né? Aquela que está gerando ali dentro. E se ela não estiver isolada, não estiver passada ali com proteção, se eu não me engano, é um esmalte, uma película, uma... Não lembro o nome do material, certo? Se eu lembrar, eu deixo aqui na tela pra vocês, tá? Se ela não estiver colocada ali em volta, pode ocasionar bastante desses ruídos. E muitos desses ruídos podem ser causados também por ruminas de má qualidade e componentes de má qualidade. Mas nem sempre. Porque é normal, às vezes você pode ter uma fonte da mais top com itens de qualidade e ainda assim ela vai gerar esse tipo de ruído, tá? A gente já viu o Core Wine aqui com placas de vídeo de todas as marcas, sem exceção. Desde Penipson, EVGA, Zotac, ASUS, MSI, qualquer placa de vídeo está sujeita. Você pega 10 970 aqui da EVGA, das 10 970 pode ser que uma delas aqui vai apresentar a Core Wine, tá? Então é um problema que é comum, é um barulho chato, pode incomodar muitas pessoas e com o tempo pode parar ou não, pode continuar durante mais tempo. Agora aqui na questão da solução, pra fonte de alimentação não tem como a gente fazer muita coisa, tá? A maioria do pessoal que eu vejo aí é questão de troca de um componente, troca de alguma coisa, outros deixam durante um tempo e depois acaba parando, outros se acostumam com o barulho, né? Ficam ali durante um tempo e acaba que morrem de sair, tá? Mas fonte de alimentação eu não sei muito bem o que dá pra gente fazer, tá? Agora a questão de placa de vídeo, eu já vi dois tipos, dois métodos aí que podem funcionar, tá? Um deles é o Core Wine quando você está na placa de vídeo jogando em parte específica, está num certo estresse da placa de vídeo e você vê que aquele barulho fica mais almoçado. Isso aí pode indicar quando a carga da placa de vídeo está bem alta, o barulho vai ser aquele barulho mais estridente, vai ser a hora que você vai sentir mais esse ruído na placa de vídeo. Uma possível solução é você pegar e fazer um estresse durante várias horas na placa de vídeo. Pega a tua placa de vídeo, coloca dentro de um jogo, coloca em um benchmark, por exemplo, bota o 3D Mark pra fazer looping lá e deixa lá várias horas ali. Inclusive tem alguns vídeos que a gente já viu aí fora, né? Gringos, né? Que realmente funcionou. Fizeram o teste ali, você deixa a placa de vídeo ali sendo estressada e depois de um tempo ali a placa de vídeo simplesmente para de fazer esse barulho. Inclusive esse tempo atrás, se não me engano, teve uma placa de vídeo do nosso RMA que veio, apresentou esse coinwine e depois de um tempo ela simplesmente parou. Ela estava na bancada, estava apresentando esse coinwine e nos próprios testes que a gente estava fazendo ali ela acabou que parou com esse coinwine e não apresentou mais. A gente mandou pro cliente e o cliente inclusive ressaltou esse detalhe aí, tá? Que a placa de vídeo estava com o coinwine e voltou pra ele sem coinwine, tá? A placa de vídeo dele não tinha problema, ele tinha mandado achando que poderia ter algum defeito e acabou que era outro componente do computador dele que estava com problema. E acabou que na nossa bancada de estresse ali solucionamos o problema do coinwine ali na placa de vídeo dele. Outra coisa também que eu já vi o pessoal fazer muito aí é ativar o Vsync, só que esse particularmente eu não vi na prática ainda pra saber se vai dar diferença ou não. Talvez mais que a gente possa, se eu ver alguma placa de vídeo com o coinwine eu possa ativar pra ver se ela é diferença. Mas eu vi vários relatos que dá diferença aí, tá? Você ativar no driver, no próprio driver, entra no driver da NVIDIA, da MD lá e ativa o Vsync que deixa ele ativado ali a sincronização vertical com o monitor que pode melhorar um pouco, pode reduzir. Até porque ela está jogando uma carga muito alta você ativando o Vsync você vai reduzir essa carga fazendo ela trabalhar mais estável e pode melhorar, pode diminuir esse ruído e muitas vezes até solucionar totalmente o problema. Mas isso aí eu não faço mínimas realmente acontece mesmo, tá? Essa questão do estresse na placa de vídeo eu já vi na prática então é mais fácil eu falar aí pra vocês. Um problema que pode ocasionar aí pra vocês não é que é um problema mas uma coisa que pode incomodar é você ativando o Vsync você pode ter stutters aí na tela você vai ter quedas de FPS durante a sua gameplay queda de uso até porque ela está pegando e jogando ali de 60 cai teu FPS um pouco ela vai querer tentar jogar pra 30 ela vai em 30 FPS então isso pode incomodar bastante esse é um ponto fraco que a gente teria no caso no Vsync que pode solucionar o problema aí no CoinWine mas ocasionaria outros problemas aí na sua jogatina. Agora uma pergunta de produtos mais novos aqui no mercado eu acredito que deve ser dúvida até de muitos aí e a pergunta do Carlos Marcia Jr. ele perguntou posso usar monitor FreeSync com placas de vídeo da NVIDIA? Bom, vocês sabem FreeSync e temos o G-Sync aí tecnologias padrinhas de cada uma uma da AMD outra pra placas da NVIDIA só vai funcionar nessas placas mas o monitor em si com FreeSync você pode usar em qualquer placa de vídeo eu posso pegar uma bancada com 960 aqui pegar um monitor com suporte a FreeSync pôr aqui na bancada ligada a minha GTX 960 que vai funcionar normal a única coisa que você não vai conseguir usufruir é da tecnologia FreeSync em si porque isso aí é empregada para GPUs AMD então a GPU AMD está preparada para trabalhar com FreeSync da mesma forma que a GTX 970 980 está preparada para trabalhar com o G-Sync que é uma tecnologia da NVIDIA então você vai conseguir utilizar o seu monitor tranquilamente você vai ver a imagem tranquilo você vai inclusive poder utilizar o V-Sync na sua placa de vídeo normal só que você não vai conseguir usufruir da tecnologia FreeSync então você precisa de uma placa da AMD para usufruir da tecnologia da AMD e uma da NVIDIA para usufruir da tecnologia da NVIDIA vai ficar da sua escolha a preferência do qual você vai preferir escolher qual você vai optar bom pessoal então agora que tiram todas as dúvidas de vocês ou pelo menos tentamos aqui não esqueça de deixar suas perguntas lá embaixo nos comentários já larga seu joinha para apoiar nosso trabalho espero que vocês tenham gostado desse vídeo para algumas perguntas que a gente vê que é muito peculiar que a gente nem está mais respondendo aqui tanto a gente tem alguns vídeos aqui trazendo algumas dúvidas de vocês uma delas é desempenho aqui de máquinas configuração 6300 com 960 então clica aqui que a gente tem um link de configurações de jogos placa de vídeo custo-benefício um kit mais com desempenho mais custo-benefício temos esse teste aqui com o processador 6300 e R7 360 em 25 jogos para vocês em Full HD outra dúvida que eu vejo muito do pessoal que não deve acompanhar nosso canal é dúvida de 2GB versus 4GB de VRAM em 960 ou 380 então temos esse excelente teste aqui para vocês bem completo mostrando a diferença de VRAM entre 2GB e 4GB de VRAM então se você não conferiu esses vídeos não esquece de dar uma olhadinha aí e conforme a gente vai trazendo mais conteúdos para vocês a gente vai linkando com esses vídeos pichar o responde para vocês então se vocês gostaram do vídeo não esqueça de deixar seu like lá embaixo vamos chegar a 2K de like nesse vídeo compartilha para todos os seus amigos nosso material e espero que vocês tenham gostado e até a próxima e até a próxima Obrigado.